Meus amigos, hoje eu estou aqui em Santo Antônio do Sudoeste e reencontrei um amigo aqui e eu queria bater um papinho com esse amigo, que ele tem uma história que pouca gente de casa vai acertar o que ele tem para dizer aqui. Eu gostaria que você falasse para o pessoal de casa aquela pergunta, como é que funciona? Que pergunta que é? A pergunta é a seguinte, e quanto é a diferença de um ventilador parado e um homem cansado? Opa, pera aí pessoal, pera aí. Qual é a diferença, a diferença de um ventilador parado e o que? E um homem cansado. E um homem cansado. Será que alguém que me acompanha sabe a diferença? Eu vou pensar que eu posso tentar dar resposta? Eu vou tentar dar resposta. Eu acho que é, mas eu não sei, eu não sei. Eu vou esperar o pessoal aí, o pessoal está comentando aí, que estão comentando? Eu nem imagino o que é, eu nem imagino, mas você sabe a resposta. Você sabe a resposta. Ele sabe a resposta, então eu vou fazer a pergunta de novo aqui, porque eu não sei a resposta, mas ele sabe a resposta. A pergunta é, qual a diferença de um ventilador parado? Um ventilador parado e um homem cansado? Rapaz, essa eu nunca ouvi. Essa eu nunca ouvi, não tenho nem ideia qual é a diferença. Será que eu vou contar para o pessoal de casa ou não? O que você me disse? Você pode contar ou não? Pode, sim. Então, você sabe a pergunta e sabe a resposta. Eu fiquei sem resposta, porque eu não tenho nem ideia de qual que é a diferença. Mas o nosso amigão aqui vai contar para o pessoal de casa. O ventilador parado não venta, né? Ah, o ventilador parado não venta. Sim, porque ele não faz vento, ele não venta. E o homem cansado? Porque ele pega a cadeira e 60. Ah, então a diferença vai dar de 30? Você não é ruim de matemática? Exatamente. Ah, então é 30 a resposta? Mas a diferença é 30, gente. Mas quem que criou essa pergunta? Foi você mesmo, meu amigo? Que inventou essa aí ou não? Sim, exato. Porque eu até hoje nunca tinha visto essa aí a diferença. A diferença de um ventilador parado e um homem cansado. Não, 60 dá 30. Dá 30. Me diga uma coisa, me diga uma coisa. Fiquei sabendo também que você é sanfoneiro, que você ficou com muito tempo. Gaica. Inclusive no seu casamento, você que me contou que você animou a festa você e a sua saudosa esposa. Foi assim mesmo ou não? É, ela tocava violão e tu tocava a gaita. Ela tocava violão e tu tocava a gaita. E eu posso pedir qual que é a tua idade hoje? Posso pedir qual que é a tua idade? Se você permitir. Quantos anos que o senhor tem? 90 anos. 90 anos de idade. Está aqui no clube da terceira idade aqui em Santo Antônio do Sudoeste. Eu simpatizei muito com ele porque ele é uma pessoa muito querida. Ele sempre vem aqui quando a gente toca aqui nos dias de semana. E hoje teve um tempinho de bater um papinho aqui, né? E daí eu resolvi bater um papinho com o nosso amigo aqui, tá? Aí você tocava gaita? Tocou muito tempo e tal? Ah, eu aprendi a tocar primeiro de tudo bandônio. Ah, o bandônio, o bandônio. É. Eu tinha oito anos e meio. Inclusive lá na minha cidade tem o Grov Miller, que toca bandônio. Um abraço pro Grov aí. Aí você aprendeu primeiramente o bandônio. É, o bandônio. Aí eu toquei bandônio com oito anos e meio de idade e já tocava bandônio. Depois, uns treze anos, daí eu comecei a tocar gaita. E daí fazia os bailinhos, fazia as festas. Festas de aniversário da juventude. E no teu casamento, o noivo e a noiva tocaram a festa. Foi assim mesmo ou não? Foi assim? Foi sim. Mas vamos mandar uma piada boa pra esse pessoal de casa aí ou não? Aquela que o cara ia casar com a unida e pulei agora. Quem que vai querer nós? Lembra daquela ou não? Ah, sim. Lembra? Não, é que era... Se juntaram lá. Como que aconteceu essa história? De juventude, né? Juntaram e... Ficaram como casados, mas sem casamento nenhum. Só se juntaram. Só se juntaram. Só se juntaram. E tiveram os filhos e depois já tinha netos e os netos foram casar e os velhos juntos no casamento, né? Aham. Tá vendo? Neto casando? Claro. Daí ela falou assim de velho, que tal nós casarmos agora assim também, como é bonito e assim? E velho, quem é que vai querer casar com nós velhos? Mas assim, gente, olha que alegria estar aqui em Santo Antônio do Sul-Oeste, tá? Obrigado pelo bate-papo com a gente aqui. Amém. Que Deus te conserve com muita saúde ainda e com essa alegria. Você é uma pessoa muito bacana. Aonde você passa aqui por Santo Antônio, você transmite essa alegria que a gente se espelha muito em você. Tá bom, meu querido? Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Quem acertou a brincadeira aí, ó. Um abraço. É nóis.